Opa meu amigo, eu saí agora Estamos em Porção Pernambuco Alô você, Maru vivendo no mundo Porção Pernambuco Participe do canal, se inscreva no canal Estamos aí, a segunda parte em Porção Pernambuco O companheiro vinha a liga, ainda passando aqui E aí Ronaldão, Porção Pernambuco, o que é que está achando de viajar com o Maru? Foi muito bom, eu vi você viajar aqui no município de Pernambuco Com a nossa amiga aí, o cara O cara é Ronaldo, meu amigo E aí ele está aqui, visitando aqui o nosso lugar aqui Como é o nosso lugar aqui? Porção! É Onde tem o Mói de Cris? Tem o Mói de Cris ali em cima da serra Ali em cima da serra O cara de Cris ali, aqui em Porção Pernambuco Será que lá é o Cristo? Será? Será que a gente dá o Cristo também aqui, né? Ronaldão, Morão O Mói de Cris ali em Porção Pernambuco O que é que ele dizia? O que é que ele dizia? O que é que ele dizia? Aí tu botou a água, porque senão estava se vindo mais fio, por mim Eu não quero nem saber E o meu marido é que está dizendo aqui Tá Chora, Biu Chega, Biu Chupa, Biu Chora, Biu Oh, Biu Estamos em Porção Pernambuco, Biu A terra de Porção Pernambuco, Biu Estamos aqui atrás da igreja, Biu Vamos aqui na frente da igreja, Biu Eu vou parar um pouquinho aqui, Biu Tu vai descer, Biu É? Desce um pouquinho aqui pra matar um pouquinho aqui Estamos aqui em Porção Pernambuco Estamos em Porção Pernambuco Se você chegou no canal agora, eu tenho um projeto de Somos Todos Pernambuco Dentro do canal Maru Vivendo no Mundo Alô você, Maru, Vivendo no Mundo Estamos aqui em Porção Pernambuco Para levar entretenimento a você que está em casa Passa aí para os canais Se inscreva, dê seu like Ok? Estamos em Porção Eu e o companheiro Ronaldo Vivendo aqui no Mundo em Porção, Pernambuco Oi De Maru Bebidas Brasil Oi Estamos aqui Sentado na praça aqui Olha ali atrás ali o nome Aqui nasceu o rio Capibaribe Rio Capibaribe Aqui nasceu o rio Capibaribe Na cidade de Porção Amigo Ronaldo Dá um abraço aí Aqui nasceu o rio Capibaribe Tá aqui Quebra 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 Obrigado.